Mano, você é muito estrela, não quero gravar pra você Não, mano, não, não, na moral, velho, você vai sair esse do vídeo Você é muito estrela, na moral, você é muito kid, mano, valeu, Paulo, vai te ferrar, velho Nossa, que otário, na moral, mano, pode pôr, então, pode pôr, pode pôr Galera, vem esse vídeo até o final, pra vocês entenderem o que aconteceu Pouquinho, pouquinho, é nóis, mano, deixa o like, falou E aí, jovens, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, estamos aqui com mais um vídeo Nesse vídeo aqui, a gente vai jogar um Skyoss junto com o Vitor, fala aí, Vitor Salve, cachorro! Beleza, galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui, a gente vai jogar, mano, sei lá, mano Não seja o que Deus quiser, hoje o Vitor tá meio putinho, viu Galera, eu vou tentar não estressar ele hoje, mano, na moral Sei lá, ele tá com os problemas em casa, a gente vai passar no canal dele aí, tá ligado Sei lá, mano, ele tá com os probleminha aí Mas, veja o vídeo, mano, vai ter, acho que esse vídeo vai ter da hora, mano Eu não sei quanto é o partido que eu vou jogar, só sei que eu vou entrar, mano Mano, eu não quero nem cortar, mano, só vou entrar Só que não dá, né, mano, meu irmão tem que dar um corte Que, tipo, meu irmão tá tomando ban, galera, o que acontece? Eu tenho que fazer a partida, parar de gravar Porque, tipo, a chave pode cair a qualquer momento E a luz desligar e eu perder a gravação E a gente não quer isso Então, eu já vou pra primeira partida Já volto Galera, já tá na primeira partida, mano Lembrando que meu perfil foi reiniciado Perdi meus kits e tudo, mano Na verdade, tinha um kit só, né Ô, Vitor, conta aí pra galera, mano O que é que tá acontecendo com você, mano Que isso, que que rola? Ah, mano, eu tô com muita estreita aí, tá ligado? Muitos bagulhinhos em casa, mas é Meio pessoal, tá ligado? Só os amigos mesmo podem saber, mano Ah, nós, é, pode parar Não são seus amigos, nós, galera Eu te contei, eu falo Ah, mano, mas, tipo, pode até ir pra galera do vídeo Ah, mas, tipo, eu não posso falar muito bem, tá ligado? Ah, mano... É sobre a escola também, mano Aí, o vídeo do YouTube, tá ligado? É burro, galera Eu nem tiro sua nota ruim, aí é burro, tá ligado? Então, ó... Não, mano Fazer o que, mano? Fazer o que? Ô, se você quiser dar uma estudada, mano Eu te dou umas aulas depois aí Cuidado, 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 Vitor Ô, Vitor Burra é você, burra é você, mano Pela boca Ó, já levei, já levei dois, ó Ah, mano, você não se acha? Já levei dois Tudo papado Ah, para lá, dá um pouquinho Ah, mano, é lógico Eu deixei os caras com 10 vidas Olha lá, esse aqui você não mata Vai fazer eu deixar ele com 5 de vida E aí você vai matar É claro Nossa, esse aqui é noob, eu tenho certeza Eu tenho certeza que esse aqui é noob É, tá com enderfio Tem que aproveitar os idiotas, né? Tipo, no caso, é você Ah, tá com isso aqui Mano, eu tenho que perder uma P4, esse babaca Ah, meu Deus Deixa eu ir aí Você vai morrer, ô, seu pu? Galera, ele já começou a me ofender Já começou com os insultos Ih, mano, você tá grosso, hein, filho Nossa, que otário, mano Olha Só fica de flechinha Nossa, ele é noob, viu? Eu falei Ah, mano, você papo me assustou tudo, mano Eu que matei Eu que iniciei, seu pu? Ó, ó Beleza Você tá com 3 quilos, mas assim, né? Dá para dar dividido Mas vamos relevar, né, gente? Vamos lá, rapaz, em amor Porque hoje eu tô com a paz Não é ruim, entendeu? Não é você, mano, seu otário Ai, 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 ai Ai, viu? Tem que ficar salvando ele, ó Nossa, o cara tá diante que vem aqui, mano Mano, eu te juro que ele parou na ponte É, eu vi, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo Nossa, mano, que lixo, ó É um lixo igual você, seu merro Nossa, mano, bane esse... Nossa, mano Ai, eu morri Mano, bane ele, galera Bane esse otário, mano Na moral É igual você É, cala a boca, meu Deus Ah, isso é um merro Nossa, mano Eu decidi não cortar essa parte Para vocês verem o que começou a rolar Você mostra, tá mostrando Caralho Você é louco, ô tchão Você tá gravando a moral Você tá ficando xingando Eu tô no vídeo Ué, mano Você... Ah, você sabe que eu tô meio bolado Não lê você fazer isso E tal Eu tô no rosto Tá, vamos lá Tá, galera Tô aqui na segunda partida Ih, Vitor Vitor, você tá precisando É a conta original Não, Vitor, você é louco Eu cansei de ver se é vitureiro É, mano Sinceramente, eu tô precisando Não, mas... Mas tipo, se você quiser comprar pra mim Já que você é rico E estrelinha Não, mano Vê se eu de ser trouxa Galera, vai lá e pensa Nossa, eu falo estrela Aí fica comentando no meu vídeo Realmente que eu sou estrela Tá ligado Mas você é estrelinha Eu sou estrela Nossa Essa treta aqui Eu tenho que aproveitar Tenho que aproveitar dela Tá mesmo Eu quero jogar uma Isso é mó bom Nossa, eu tô morrendo Aí, joguei já O Void Quanto jogou? Nossa, amar a gente de Easy Aí, gente Toma, tá, você Muito obrigado Pelo menos isso Ah, você é Easy mesmo Vai lá, mano Vai lá Ai, Vitor Eu confio em você Eu falei que você era um burro É isso É o tal do muro Não é que eu puxei essa truja Ah, isso é um merda Eu sou burro Vem ser Jovem Paulo É o jovem burro Por que jovem burro, mano? Que isso, cara Ah, tá me puxando Ah, mano Você é borrido de qualquer jeito Você sabe o resultado da partida Você é um monstro Eu sou melhor que você É o merda Vai, vamos no solo então Vamos então Então, peraí, mano Vamos quitar essa partida E vamos pro solo Galera, eu começo a ficar sério Eu começava a dar risada Pra não ficar aquele clima rondo no vídeo Espero que vocês entendam, tá ligado Vão lá, Vitor Vão lá, mano Mostra que você é bom, tá ligado Tipo assim Vou te falar É diferente de você Eu sou bom, né Então, né, mano Mas a galera não quer ver só o PVP, mano Às vezes ela quer ver alguma qualidade do vídeo, entendeu Aí, tipo Mas você tá se referindo a o quê? A mim, mano? Não, tô falando A cada vez a pessoa quer ver qualidade, né, mano Não ela se achar que é boa no PVP E na verdade é uma bosta, entendeu Não sei Mas se for igual a você Tem que nem caso mesmo, mano Mas se for igual a mim, tá bom Então você tá falando Você tá se achando aí que você tem qualidade Não, eu tô nem achando que eu tenho qualidade, tá ligado Ninguém pode se achar que tem qualidade É, porque tipo Se você já tá perdendo a qualidade Todo falando uma bosta dessa, tá ligado Então É, é verdade, mano E esse lixo aqui Ficou focando também Eu morri nessa de ch... Que lixo É igual o pau, essa f... Ih, mano O cara te mata e você vai chorar pra mim Você não falou que ia ganhar a partida lá? Vai, ganha aí, mano Mostra que você é bom Ah, mano, você é ruim pro caramba Você fica focando também É, focando quem? Ah, bem naquela hora que você matou lá no ovo Ah, mano Naquela hora eu nem tava gravando Mano, naquela hora eu nem tava, tá ligado Você já tá chorando aí Ah, mas claro que só fica assim, velho Tá todo Tipo, você fica falando que eu sou lixo Galera tá vendo aí, mano Você só grava que você ganha essa posta, tá ligado? Ah, é, né não, mano Né não, pode... Quer ver, mano? Vamos x1, eu e tu Que é, vamos lá gravar comigo Que você vê Mano, você acabou de morrer Ah, mano, você tá cheio de onda aí Na moral, velho Na moral, valeu, mano Você é muito estrela Não, mano Ih, não, mano Não, não Na moral, velho Você vai sair esse do vídeo Você é muito estrela Na moral, você é muito kid, mano Valeu, Paulo Vai se ferrar, velho Nossa, que otário Na moral, mano Pode par, então Pode par, pode par Paulo, mano Vai embora Galera, aí, ó, mano O cara foi embora, mano Da cal Esse é o da cal Cara otário, mano Na moral Tipo, a culpa não é minha, não, mano Ele veio começar a... Ele fica... Tipo, vocês não vêem o Alpha, tá ligado? Mas ele me chama estrela o tempo todo, tá? Mano, é chato Vou continuar essa partida aqui Mas terminar lá Vou finalizar o vídeo também, tá ligado? Porque, tipo Tá atrasado com o vídeo E eu não vou parar por causa dele, mano Pode par Tipo, ah, mano Tá com o som alto Lá o pedra abaixo Só isso, é Tipo, eu vou fazer Vou terminar essa partida aqui Mas pelo menos eu ganho, mano Já tá graça pra vocês e pá Mas, tipo O cara tá desversado e pá Daqui a pouco Tá fazendo vídeo chorando também Daqui a pouco Ah lá Floodando Vai ser lá Um lanchão Mais praia Que bicho Ah, mano Na moral, mano Eu chamo o cara pra ir Pra gravar E chamo de estrela ainda Mano, esse design é bom demais, tá ligado? E, mano O cara não deve até discussão ainda, mano Se vocês quiserem dar uma passada lá Tipo, o cara pelo menos me ajudou a gravar Mas o cara também já mandou de vídeo pra caralho Nem se eu vou passar esse vídeo, tá ligado? Não sei, mano Eu tô bad com esse cara já E daqui a pouco Ele fica de boa, tá ligado? Só que ele tá aí E fala muita coisa Aí vai lá Nossa, não Seu Paulo Desculpa Mas não, mano Depois que você já xingou Eu faço tudo Desculpa, tá ligado? Mas voou Ah, vou matar só esse cara aqui, mano Esse cara é meu Ganha a partida É o seguinte, galera Sei lá, mano Vou postar esse vídeo aqui Porque eu tô fazendo vídeo diário Mas deixa um like aqui, mano Vamos bater 40 likes Isso é nóis, mano Não foi mal Seu designado aí Vamos dar truta, mano Falou, mano Fui